E aí, neguinho favelado original? Se você largar da minha mão pra sua amiga Eu vou fazer uma proposta Ela vim de ocasião sem calcinha Dá para uma louca Se você quiser também vem peladinha Pro nosso troca-troca Meia noite vou te buscar pra passear Fumando manga rosa Rebola pro maluqueiro Rosa na minha pistola Rebola pro maluqueiro Rosa na minha pistola Joga pro maluca Atividade no salseiro É nóis com as buqueiro Atividade no salseiro É nóis com as buqueiro Então joga a bunda Joga, joga Joga pro maluca Então joga a bunda Joga, joga no chão Pra cara o maluca Bate com a bunda Bate, bate Na minha pistola Joga com a bunda Joga com a bunda Joga, joga Na minha pistola Joga com a bunda Joga, joga Joga pro maluca Bate com a bunda Bate, bate Bate na pistola Bate com a bunda Bate com a bunda Bate, bate Na minha pistola Bate com a bunda Então bate Vem a pote Joga na minha pistola Joga com a bunda Joga, joga Joga ela Na minha pistola Joga com a bunda Joga, joga Na minha pistola E aí, Niguinho Favelada Original E aí, Niguinho Favelada Original